Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar falando sobre o calendário do Bolsa Família desse mês de março, tá bom? Pessoal, já peço a você que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva no canal, não esquece de compartilhar, ativa o sininho em todas, deixe seu comentário, deixe seu joinha, tá? Outra coisa, quem quiser estar fazendo aí parceria comigo, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o meu contato, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo, bora para o vídeo. O pagamento do Bolsa Família com adicional de 150 por criança de 0 a 6 anos começa nessa segunda-feira, ou seja, já começou, né pessoal? O valor médio do pagamento é de 669, sendo que em fevereiro o valor foi de 616, ao todo serão 8 milhões de crianças de 0 a 6 anos que receberão adicional. O pagamento do Bolsa Família é feito através do Caixa Tem, né? Disponível para Android e iOS, com saco disponível em terminais de autoatendimento, casos lotéricos, correspondentes, caixa aqui e na agência da Caixa, e no Caixa Tem, tá? Eu vou estar fazendo esse vídeo aqui muito rápido, tá meus amores? Vai ser bem rápido esse vídeo hoje, tá? Calendário do Bolsa Família em março, NIS final 1, 20 de março, que inclusive já foi pago, né? Esse mês de março, NIS final 2, 21 de março, NIS final 3, 22 de março, NIS de final 4, 23 de março, NIS de final 5, dia 24 de março, NIS de final 6, dia 27 de março, NIS de final 7, 28 de março, NIS de final 8, 29 de março, NIS de final 9, né? 30 de março, NIS de final 0, dia 31 de março, tá? Então tá aí o calendário do Bolsa Família do mês de março. Lembrando a vocês que esse canal, ele é informativo e diversos, tá? Aonde eu posto vários tipos de assunto, tá bom? E tudo relacionado através do Google, tá bom? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!